Oi, tudo bem? Vamos fazer a cor verde pistache. Para fazer essa cor, primeiro eu ponho um pouco de amarelo ouro. E eu ponho também um pouco de azul celeste. Observe que é só um pouco. Você vai pôr aos poucos para não passar da cor. Eu ponho mais um pouco de azul celeste. Sempre com cuidado para não passar da cor. Você vai deixar um verde dessa cor. E agora, aqui em cima, eu faço um pouquinho de cinza. Cinza claro. Primeiro eu ponho um pouco de branco. Em seguida, um pouquinho de preto. E faço um cinza claro. Agora eu coloco o cinza aos poucos no verde que eu acabei de fazer. Só lembrando mais uma vez que é um cinza claro. Observe aí o cinza que eu fiz. E assim eu faço o verde pistache. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva se você não é inscrito para acompanhar muitas dicas que eu vou estar trazendo para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho